Boa noite, eu gostaria de saudar todas as cabo-verdianas, os cabo-verdianos, no país e na diáspora. Foi uma grande vitória, a vitória de Cabo Verde. Nós estávamos à espera desta vitória, porque fizemos uma boa campanha, um bom combate. Conseguimos convencer os cabo-verdianos da justeza daquilo que foi o percurso da governação, situação muito difícil e da justeza das nossas propostas para o futuro. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipa, aqueles que estiveram conosco na preparação, na organização desta campanha, agradecer os cabeças de lista, agradecer os diretores de campanha, o coordenador nacional de campanha e agradecer a Deus pelo facto de ter sido também e é sempre um bom pastor. Senhor, um bom pastor. Zelando por Cabo Verde, por esta condição emergencial muito difícil, três anos de seca, um ano de pandemia, conseguimos, com os cabo-verdianos, dar a volta. E estamos aqui para continuar um bom trabalho. Colocar Cabo Verde no caminho seguro para o desenvolvimento. Colocar Cabo Verde mais resiliente, porque saímos todos mais fortes destas eleições, saímos todos mais fortes desta experiência muito difícil, que ainda continua, a situação da Covid-19. Saímos todos mais fortes na convicção do futuro. Em 2016, eu tinha dito que ninguém perdeu as eleições. Desta vez, houve perdedores. Houve perdedores relativamente àqueles que fizeram da política a forma de ataque, não ao governo nem ao MPD, mas ataque ao país. Política de terra queimada, uma posição pouco contributiva, negacionista, pouco positiva, aliás, muito negativa, trouxe muito pouco para o país. E em situações muito difíceis, nós esperávamos que houvesse uma atitude diferente. É uma lição para esta oposição, porque Cabo Verde precisa de oposição forte, mas responsável com o sentido de Estado. E estas eleições demonstram também que crescemos muito em democracia. Em situação de pandemia, a segunda experiência de eleições em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, tivemos autárquicas, em outubro, agora as legislativas, os cidadãos comportaram-se de uma forma geral bem. Proteção, sabendo que em situação de campanha eleitoral é difícil evitar ajuntamentos, mas as pessoas estavam com muita força, muito ânimo, a organização do processo eleitoral é muito boa e aquilo que são os resultados devem ser respeitados por todos. E estamos aqui para continuar a trabalhar ao serviço do bem comum, ao serviço de Cabo Verde e a trabalhar para que possamos colocar Cabo Verde na senda do desenvolvimento próximo. E algumas prioridades. A primeira delas é a massificação da vacinação. Nós definimos como prioridade atingir mais de 70% da população caboverdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que isso se concretize. É a porta de esperança, é o melhor instrumento para o combate à Covid. Defesa da nossa saúde, defesa da nossa economia, defesa do emprego, do rendimento e da retoma à vida normal. Essa é a grande prioridade e é uma prioridade imediata. Segunda grande prioridade, eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. Eu não tenho dúvidas de que iremos conseguir essa meta. Com programas muito assertivos, não só da retoma do crescimento económico, mas de proteção social e apoio social. Vamos aumentar de uma forma significativa o número de famílias com acesso ao rendimento social de inclusão. Estou a falar de famílias cujo rendimento é inferior ou igual a 2 dólares por dia. Iremos abarcar, estou a falar de cerca de 151 mil pessoas. E o nosso programa é no sentido de atingirmos cerca de 39 mil agregados familiares. Iremos ultrapassar até o número de pessoas em situação de pobreza extrema para abarcar também pessoas pobres com crianças a cargo de idade igual ou inferior a 15 anos. Vamos aumentar de uma forma substancial a pensão social de idosos. Temos 26 mil neste momento. A nossa meta é chegar a 2026 com 40 mil idosos beneficiando da pensão social de idosos do regime não contributivo. Estas duas medidas já são suficientemente densas para baixar de uma forma significativa o nível da pobreza extrema. Mas iremos ajustar outras medidas que têm a ver com acesso à saúde, a isenção da taxa moderadora de saúde alargando para todas as famílias em situação de pobreza extrema. A gratuidade do ensino irá continuar. O programa de reabitação de casas vai ser reforçado. A nossa meta é atingir 25 mil famílias a nível nacional. Com o investimento durante estes próximos 5 anos, a volta de 11,5 milhões de contos, vai ser muito exigente, mas é para podermos depois debelhar este problema da pobreza extrema, estando nós convencidos de que o conseguiremos fazer. Em termos de economia, temos todas as condições para a retoma. Porque todos os países do mundo estão a lutar no mesmo sentido. Vencer a Covid, relançar as economias, fazer crescer novamente, gerar emprego e criar condições de melhoria de vida das nossas populações. Eu termino com uma mensagem de muita confiança. Nós vencemos e não há equívocos. Vencemos de uma forma muito clara. A mensagem dos cavordianos é muito clara. É uma mensagem de compromisso para o futuro, é uma mensagem de confiança, é uma mensagem de rejeição também a um tipo de política que não deve fazer escola aqui em Cabo Verde. Populismo exagerado, irresponsabilidade, falta de sentido Estado. Os cavordianos deram também um cartão vermelho a este tipo de oposição. E esperemos que o próximo futuro tenha uma composição parlamentar que consiga fazer com que a oposição seja forte, porque precisamos, a democracia assim exige, mas seja responsável. Muito obrigado. Obrigado. Maria da Luz Neves, para a TCV, estamos em direto. Falta praticamente um assento para a maioria absoluta. Caso venha-se confirmar, o que é que esta maioria lhe diz? A maioria absoluta é essencial, porque nós queremos ter estabilidade para governar. É preciso ter em conta que este percurso, a partir de agora, vai ser muito exigente. Vamos ter a necessidade de ter um suporte parlamentar, maioritario, que permita, por exemplo, fazer aprovar o orçamento de Estado, que é fundamental, e que dê suporte às opções do governo. A estabilidade política foi sempre um tema importantíssimo para Cabo Verde. Até agora, todos os governos que ganharam, ganharam com a maioria absoluta. E é bom que continuemos nesta senda, particularmente nesta fase, em que temos compromissos e temos desafios maiores. Eu estou convencido de que os caboverdianos souberam fazer uma boa leitura, dando-nos uma maioria absoluta.